Quinta-feira da ascensão Saem as moças para o campo De vestido cor de rosa No cabelo um laço branco Trazem raminhos na mão Vêm as moças do campo Quinta-feira da ascensão O cravo tem vinte folhas A rosa tem vinte e uma Há no cravo em demanda Por a rosa ter mais uma Quinta-feira da ascensão Saem as moças para o campo De vestido cor de rosa No cabelo um laço branco No cabelo um laço branco Trazem raminhos na mão Vêm as moças do campo Quinta-feira da ascensão